Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de fêmeas pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê não entende bem, cê foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sou a linda tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina, me beija na boca Minha mulher, menina, me ensina a ser vida louca Teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca Renova minha queima, vende garro que hoje é sopa, menina Mas quem vai nos julgar? O DJ mais pastelado, DJ Túlio, o Moral de Pão Amarelo Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de fêmeas pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê não entende bem, cê foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sou a linda tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina, me beija na boca Minha mulher, menina, me ensina a ser vida louca Teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca Renova minha queima, vende garro que hoje é sopa, menina Mas quem vai nos julgar Música Música